Aniversário de 164 anos da criação da Polícia Militar do Paraná. Esse evento foi marcado por homenagem, realizado na manhã de sexta-feira, dia 10, na sede do 7º Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste. O evento prestigiado por diversas autoridades, civis, militares e empresários. O portal Ximba Notícias esteve por lá e traz todas as informações pra você. Senhoras, senhores, crianças, bom dia. Presidente dos Trêssemos Senhor Tenente-Coronel Hermerson Luiz Bucareves, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, acompanhado do Tenente-Coronel da R.R. Nazarene Antunes, e do Capitão Renato, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, com sede em Goiwere. Polícia Militar Paranaense, de toda água e do nobre caixão, Ao Brasil nossa vida pertence, a Ti servimos por Temos vocação, que sejas como sempre nesse tempo, federado através de gerações, onde o civismo eterno é o exemplo, que nos prende até seus corações. Ao soldado Maicon José Vieira, pela conquista da primeira colocação na avaliação operacional Recop 2, destacando-se nos quesitos, total de protocolo, total de ação policial por iniciativa, total de apoios realizados, tempo médio de deslocamento em minutos, e total de presos ou apreendidos, tendo atingido o índice de 173 pontos. Parabéns, que continue imbuído do mesmo espírito, agindo sempre com responsabilidade, pautados nos princípios da hierarquia e disciplina, e nos valores éticos e morais, exercitados pela Polícia Militar do Paraná. Estado do Paraná, Polícia Militar, Gabinete da Comandante-Geral, Ordem do Dia, 164 anos da Polícia Militar do Paraná. A grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. Aristóteles. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez aqui no portal Giba Notícias, e hoje, comemorando o aniversário da Polícia Militar, ao qual vem dando a segurança em nossa região. Olha, Giba, para a nossa satisfação, poder receber o convite do Coronel Hermos, que comanda o sétimo batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste, a qual compõe 13 cidades, e a Cota Pejara faz parte desse batalhão. Então, de uma forma geral, a gente veio participar dessa solidariedade, comemoração aos 164 anos da Polícia Militar do Estado do Paraná. Parabenizar o Coronel Hermos, a todos os seus comandados, enfim, os oficiais, aos praças, aos sargentos, enfim, desejar a eles que Deus continue abençoando, porque é um trabalho árduo, e de muito compromisso com a sociedade do Estado do Paraná, e com as cidades aqui que o batalhão compõe. É uma honra para nós estarmos aqui comemorando, junto com os policiais militares, o mais um aniversário da Polícia Militar, seus 164 anos. É uma honra porque nós, assim como todos já sabem, eu já fui policial, cresci, estudei, e aprendi muito aqui, nesse batalhão, e esse batalhão é uma referência para Cruzeiro do Oeste e região. E estamos aqui para parabenizar os policiais militares, e também o Coronel Hermos, o Major Carmelito, que representa essa entidade tão valorosa aqui em nossa cidade. A Polícia Militar é de fundamental importância, não só para o Paraná, para os municípios, mas também a nível da federação, porque é ela que nos dá a segurança, e muitas vezes o policial, ele está disposto a dar a própria vida para manter a paz e a ordem, né? E nós estamos muito bem servidos, através da Polícia Militar do Estado do Paraná, tendo à frente aqui no 7º Batalhão, o Comandante, o Coronel Emerson, então só tenho que agradecer ao Coronel Emerson, ao Major Santos, e a toda a Polícia Militar, que tem prestado relevantes serviços, não só para a nossa região, mas também para o município do Tuneiro do Oeste. Portal Giba Notícias, de olho no que acontece no Noroeste do Paraná. Nós estamos na cidade de Cruzeiro do Oeste, vindo participar do ato cerimonial, desta grande festa de aniversário, de 164 anos da Polícia Militar. Eu estou aqui com o Tenente Lemos, que vai conversar com a gente. Hoje um dia especial para a Polícia Militar, né, Tenente? Muito especial é 164 anos que a Polícia Militar faz, então temos uma tropa aí toda empregada para a gente fazer esse desfile aqui, a formatura, para toda a população de Cruzeiro do Oeste da região do 7º Batalhão. Hoje, quantos policiais está aí para atender as 13 municípios? Então, a princípio, hoje o batalhão conta com 170 policiais, em média, e abrange 13 municípios. Então, nós temos aproximadamente 13 viaturas, uma em cada município, e por vezes temos também viaturas empregadas, como a Rotam, então, mais ou menos 13 viaturas por dia empregadas. Como é que você vê essa solenidade de hoje, as autoridades, prefeitos, comparecendo? É muito importante ter esse contato do público civil com a nossa corporação, porque todo mundo tem que trabalhar junto. É todo esse trabalho de Polícia Militar que a gente tem, que é o trabalho da sociedade civil, trabalhando junto com a Polícia Militar. Quero agradecer a sua participação aqui no Portal Giba Notícias, a brilhantou muito, né? Essa matéria, com certeza, vai ser destaque aí no portal. E deixe os microfones para suas considerações finais. A gente agradece todo o público que veio até a sede aqui do Batalhão prestigiar esse dia, e contamos com a presença de todos aí nas próximas festividades. Portal Giba Notícias, cobrindo só os melhores eventos.